Fala aí brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar, você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com mil dólar, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você, o site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg, nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de crash ou upgrade, mano, recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal, beleza? Bem, ainda mais vídeo, mano. É o seguinte, guys, estamos aí de volta, cara, ficamos aí 4, quase 5 dias sem luz aí, cara, por conta da tempestade de areia que teve aqui onde eu moro, velho. Pra quem não ficou sabendo, postei um vídeo aqui. Onde eu moro em Campo Grande, teve uma tempestade de areia aqui no Mato Grosso do Sul. Ele derrubou mais de 250 árvores, cara. Nossa, cara, derrubou, levou a antena, né? Nossa, levou um pedaço do telhado aqui. Teve casa inteira que subiu praticamente. Foi bem complicado, mano. E quase 5 dias sem luz aí, velho. E só que estamos de volta, mano. Deu um atrasado no cronograma aí, cara. Não consegui restocar as skins ainda. Vou restocar tudo hoje. Já vou começar a tirar os brindes, beleza? Mas não mudou nada, beleza? Vou dar uma adiantada nos brindes via Pix aí. Enquanto eu vou restocando as skins aí. E vou... Lembrando que esse mês aí, cara, os novos brindes que vão vir aí são 3 vezes, beleza? São muito mais caros do que o normal. Então vai utilizando, fazendo o promulgar aí. Que sim, já tá valendo. Você já vai receber o brinde aí bem mais alto do que o normal, beleza? Mano, temos 700 dólares aqui. E lembrando, tá? Ativo também aí de quem quiser ganhar faca aí, depostar 100, 150 vezes, 200 vezes. Faquinha top, faquinha até de mil reais aí, beleza? Chega aí. Manda mensagem que a gente vê aí pra você. Uma quantidade pra você depostar aí, beleza? É só fazer o formulário lá. E não, não precisa ser 200 formulários. É só depostar e fazer um formulário só. Mano, é o seguinte. 700 dólares semana aqui da Guardiãs da Galáxia. Um joguinho, né? E hoje a gente vai estar testando a caixinha do Star Lods aí. Vamos abrir 700 dólares dessa caixinha. Vamos ver o que vem de bom pra gente aí, cara. Espero que dê muito bom. Vamos ver. Vamos abrir tudo dela aí. Vou trazer mais um vídeo testando as outras. Se passasse era muito bom ou ficou... Não deu bom, então. Ah, não. Pagou, vai. Vamos dizer que pagou, vai. 40% ali. Lembrando, pode abrir o 40% top aí. Então, pagou. Lembrando, tá tendo código de 3 dólares aí pra vocês, beleza? E tá tendo maratona também. Então, fica de olho aí, beleza? Maratona tá ativa. Vamos aqui, mais 3. Bora lá. Vamos ver. Hyperbiche. Toma McIndustria. Executor. 21 dólar. Mais 4, vai. 13,70. Vai, mais 4. Vou zerar aqui. K47.6 de mist. Foi uma McIndustria. 22 dólar. Nada muito interessante. Vem uma Funjector agora. Fizemos 107 e gastamos 43. 60 dólar de lucro. 64. Top zaço, mano. Bora lá. Cara, parece tão interessante essa caixinha do Sardole. Star. Star. Meu Deus, eu não sei falar inglês. Star. Star Lorder. Star Lord. Star Lord. Mano, então a gente tem 700 dólares. Se você depositar 500 com o código amiga, aí você começa com 700. Então, tudo acima de 500 é para o kit aí por causa do bônus. Mas eu quero que tá acima de 700. Vamos ver se as caixinhas vai ser possível fazer isso. Cara, essa P90 é 30 dólares. Nunca que eu ia falar que isso daqui custava 30 dólares, mano. Tá maluco, cara. Muito caro. Muito caro mesmo. Ó, 38. Por enquanto, com o bônus, tá pagando bastante aí. Não tá vindo menos de 30, então paga aí os 40%. Paga aí de boa. Por enquanto, só Profit. Agora deu ruim, ó. Abertura assim que dá uma estremecida, ó. Mas quase pagou. Quase pagou com o bônus. Agora, ó. Já Profitão. Já recuperou. Cara, caixinha. Só Profit mesmo essa caixinha. Interessantíssima. Tem uma luva, uma faca, duas skins split-string lindas. Foi Injector, Alp, legal. Muita skin interessante nessa caixa. Tem umas skins ruinsinhas? Tem, ó. Agora foi um prejuizaço. Mas até as skins que é ruimzinha são bonitinhas, tá ligado? Tirando essa Executone aqui, cara. Ó, 14, 2, 3, não. 43, não. Não sei. Bora lá. Mais 4 aqui. Vamos ver. O que vem agora? Lembrando a vocês, pessoal. Código 3, 2, escondido. Maratona ativa a partir de amanhã. Então vai ter muito código em todos os vídeos aí pra vocês, beleza? 28, 12, 19, nada bom. Hum, começou a dar uma amarelinha de azar, ó. Começamos com 700. Tudo acima de 500 é Profit por causa do bônus. Tamo com uns 550. Cara, foi legal. Cara, contando com o bônus, sim. Foi um Profit. 580 em tiro ali com as skins vindo um pouquinho mais caras. Mas sem o bônus, ou sem o bônus, não compensou não, velho. Foi 750 dólares de prejuízo. Aí vai de você. Na minha opinião, se for abrir, abre ali uma, duas, quatro no máximo. Não fica... Não tem porque você abrir um monte ou abrir assim, tá ligado? Eu abri mais pra testar mesmo. Só que é uma caixinha interessante. Interessante. Vamos ver o seguinte contratinho, velho. 60 dólares aqui. Vamos ver se o contrato hoje tá bom. Uma faca, beleza. Primeiro contrato Profit. 10 dólares, mas foi Profit. Segundo contrato, 50 dólares. E veio pra gente... Outra faca, 116 Profit. Que isso? Bora lá, mais um aqui. 50 dólares. Veio... 19... Eita, agora foi ruim. Agora foi ruim, mas aquela outra ali pagou. 93 dólares no contrato. Isso aqui foi pesado e veio pra gente. 44. Prejuízo. Agora já não tá mais pagando a outra lá. Foi prejuízo. 101 dólares no contrato e veio pra gente. 380 Baioneta Lore. Que isso, mano? Meu Deus, que Profit, velho. 100... Meu Deus do céu, velho. Cara do céu. Mano, foi tipo colocar isso daqui e ganhar uma Baioneta Lore, cara. Meu Deus do céu. Que Profit foi esse, mano? Esse contrato do CS Bonet tem hora aqui, ó. 40 dólares veio pra gente. 19, deu ruim. E, mano... Aqui, ó. Vamos fazer... Mano, tamo no Profit já, mano. Na moral, coloca ele aqui tudo, ó. 135 dólares. E veio pra gente aí. 78. Perdemos bastante. Perdemos metade, mas... Mano, tamo no Profit. Tamo aqui com 750. A gente tava com 800 e pouco. Eu perdi mais... 70 dólares agora nesse último contrato. Mas, cara... 3 facas. 1K. Eu vou vender isso daqui. 4 facas. 1 pro Injector. Temos 23 dólares, cara. E, mano, se 23 dólares... Eu vou tentar no tudo ou nada. Sabe aonde? Aqui, ó. Aqui mesmo. Tudo ou nada na win-alp, velho. Vai que vem uma aí, né? A gente saiu com 1.000 dólares, velho. Vai que vem uma. Não veio. Vendi. Mais 3. Bora lá. Quem sabe. Esperança a última que morre, hein. Vamos ver aí. Agora. Vai vir, vai vir, vai vir. Não veio nada. A última. A última caixinha. Será que é na última? É na última. Eu confiei, hein. Eu confio. Vou pegar uma caixa imóvel na caixinha de 22 centavos. Será que vem? É, não veio. Mano, basicamente é isso. Tiramos o profitão hoje aí, cara. Do contratinho. A caixinha do Star Lord está interessante. Não está das melhores, nem da pior, que já veio no site. Está interessante. Vou trazer a teste da caixinha da Gamora, da Grute. Comenta aí se tem alguma caixa ou alguma batalha de caixa que você quer que eu trago aí. Que eu trago pra vocês, beleza? Interessante aqui no CSGO.net. Profitão hoje, cara. Então é isso. Fico, deixa aquele like se inscrever. Boa sorte pra quem achou o código. E lembrando, a partir de amanhã, dia 19, começa a maratona. Dia 19 e 20, maratona aí. São 15 vídeos. 15 vídeos com um código de 3 dólares pra vocês. De 2 a 1 código por vídeo. Então é isso. São mais de 60 dólares pra vocês aí, de graça, aqui no CSGO.net. Mas é isso. Valeu. Falou. Fui. Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o CSGO.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito, como o Pix, Boleto, Cartão de Crédito e muitos outros, como o PayPal. E tem mais. Você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depositar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no CSGO.net o melhor site de OpenCase do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa por ofitando em dobro. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dólinho ali e sair com 1000 dólares, cara. Então o Insane.gg é o site perfeito para você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara. Para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí para você estar ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você postar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você postou. Para você estar recebendo o brinde aí. E se você postar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Para quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insane. Site top. Muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá para você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí. Igual esse inscrito aqui, ó. Então, está esperando o quê? Venha já para o Insane.gg. Utilize o código PANDÃO aí. E já começa profitando com 100% de bônus. Mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, brother. Já conhece o Insane.gg? Então, eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins. Gosta de arriscar e entrar com um dolinho ali e sair com 1000 dólares, cara. Então, o Insane.gg é o site perfeito.